Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma honra e um grande privilégio para mim quando chega essa hora e a gente pode se encontrar de novo ao redor da palavra. Hoje eu quero continuar meditando nesta preciosa mensagem titulada Como Fui com Moisés, assim serei contigo. Todos nós sabemos que o Mombrando teve aquela experiência lá pelo ano de 1958, quando desceu uma Bíblia, uma visão, desceu uma Bíblia em seu quarto, logo ele viu uma mão folheando as páginas da Bíblia até encontrar Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Então ali o Espírito de Deus estava comissionando o Mombrando para a grande obra que ele teria que fazer sobre a terra. Veja, seu grande ministério de orar pelos enfermos, acompanhado do pilar de fogo, todos nós estamos cientes da enorme, da grande maneira como Deus o usou poderosamente para orar pelos enfermos, expulsar os demônios, curar os paralíticos e assim por diante. Ele até mesmo disse que Jesus fez mais através do seu ministério do que dele próprio há dois mil anos atrás. Agora, a grande comissão que pesou sobre o ombro do irmão Brana foi a grande responsabilidade de colocar o povo na terra da promessa. Assim como Josué foi encarregado pelo Espírito, após a morte de Moisés, de colocar, de introduzir o povo em Canaã, na terra da promessa, essa grande comissão, e logo em seguida dividir a terra e ele o fez por discernimento, ele não fez por preferência ou por algum tipo de política. Não, a terra já estava delimitada às fronteiras e através do nascimento, quando as mães hebreias colocaram seus nomes em cada um dos doze patriarcas, seus nomes já revelavam exatamente o que eles seriam na vida. Isso é um grande mistério revelado pelo profeta. O nome tem a ver com a vida da pessoa e com a sua posição aqui na terra, com sua obra, com seu ministério. Então, o Brana tinha capacidade de, através dos nomes de nascimento, do significado, posicionar na terra da promessa cada tribo. Efraim, por exemplo, criador de grãos. Gade, criador de gado. Naftali e Zebulon, os que mexiam com as embarcações, com o tráfego marinho, sabiam construir navios, conheciam as cartas náuticas. Eram os antigos astronautas, né? A tribo de Judá, os que mexiam com as leis, dali vieram os reis e assim por diante. Cada tribo colocada em sua posição. Acher, vejam, os que estavam banhando seus pés no azeite aqui, no tempo do fim, o petróleo e assim por diante. Agora, a grande comissão, colocada sobre os ombros de Josué, era tão tremenda, tão importante, havia tanto compromisso e responsabilidade, mas ele tinha que fazer uma coisa muito importante. Então, Deus estava comissionando o irmão Brana como comissionou Josué. Veja, a mesma comissão dada a Josué é a mesma comissão dada ao irmão Brana. Então, a vindicação do seu ministério, a ponta de Apocalipse, capítulo 17, a ponta de Malaquias, capítulo 4, veja, os dons que Deus lhe deu e quando Deus o comissionou para abrir os selos, a pregação da palavra, a abertura dos mistérios, veja, sua doutrina, a exatidão com a palavra de Deus. Então, Josué tinha que fazer uma coisa importante. Tão somente, ele deveria se manter com o que estava escrito. E foi exatamente o que fez o bom Brana. Ele se manteve exatamente na forma como a Bíblia disse que nós deveríamos fazer. Não acrescentar nada, nem tirar nada. Nem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Manter-se exatamente com o que foi escrito. Por isso nós praticamos o Lava Pés. Por isso batizamos em nome de Jesus Cristo. Por isso nós celebramos a Santa Ceia com pão asmo e vinho. Por isso que nossas irmãs não cortam o cabelo, não vestem a roupa de homens. Veja, e todas as demais coisas, exatamente como diz a Escritura. Agora, vamos ler sobre o que que Josué tinha que fazer para se manter na comissão e para ser bem-sucedido. Primeira promessa é, Josué, capítulo 1, ninguém se susterá diante de ti. Versículo 5, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar. Olha a comissão. Olha a comissão. Ele, ele, tu farás a este povo herdar a terra que jurei e os seus pais lhes dariam. Então, ele tinha a comissão de introduzir o povo na terra da promessa e dar-lhes herança. Agora, o que que Deus exigiu dele? O mesmo que exigiu do Balbrana. E essa é a grande, o grande mistério que vemos dentro da mensagem. Tão somente, só tinha uma condição, tão somente. A única coisa que ele tinha que fazer. Esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, ele iria ser próspero, ele iria ter vitória, nenhum inimigo pararia na sua frente, não seria jamais derrotado, nenhum gigante poderia fazer frente a ele se tão somente ele se mantivesse com a palavra. A palavra iria guiá-lo, a palavra iria guardá-lo, a palavra faria ele prosperar. Verso 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, veja, que grande promessa. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Todos nós sabemos, isso está de uma forma intrínseca dentro da mensagem o que o Mombranda quer dizer, que assim como Deus foi com Jesus, Moisés é um tipo de Cristo, assim serei contigo. Veja, as mesmas obras que nós vimos Jesus praticar, o mesmo evangelho, a mesma pregação, a mesma fidelidade ao evangelho, nós também vimos no profeta. Então, por isso, ele teve que, que tão somente se manter em linha com a palavra, se manter em harmonia com o que estava escrito, do jeito que estava escrito, nos dias de seu ministério. até hoje, não há ninguém que possa fazer frente à sua doutrina, fazer frente às evidências, fazer frente aos sinais e maravilhas que foram operados em seu ministério. Veja, então, na mensagem, como fui com Moisés, e só assim serei contigo, 77, o que eu estou tentando dizer é sobre a comissão colocada sobre os ombros do profeta, de introduzir a igreja, a igreja da terra da promessa, de nos colocar do outro lado do Jordão, aonde nos pertence, dentro da vida eterna, evidentemente dentro do milênio, para começar. Josué sabia que a comissão dele era tremenda, e antes que eu continue, eu quero dizer, cada verdadeiro Josué hoje, está permanecendo com aquilo que pregou o profeta, cada verdadeiro Josué dessa mensagem, não está tirando e nem acrescentando nada, está permanecendo com a mensagem, essa é uma grande coisa, veja, você notou ali, tudo quanto Josué começou a atravessar o Jordão, como Josué se lembrou da comissão dele, não cesses de falar desse livro da lei, nem a palavra. Em outras palavras, Josué, não me importa o que a tribo diga, ou o que os clérigos digam, fique com essa palavra, porque então farás prosperar o teu caminho. Às vezes as pessoas procuram prosperidade, e não sabem como adquirir da maneira certa, a prosperidade prometida a nós, vem de nós guardarmos a sua palavra, e Deus nos dará aquilo que Ele quer nos dar, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele tem prometido, guardado para cada um de nós. Veja, fique com essa palavra, porque então farás prosperar o teu caminho. Não importa quantas coisas grandes eles façam, quantas coisas pequenas eles façam, e quantas organizações eles façam, fique com a palavra, Josué. Fique com a palavra. Esta palavra, não cesse de falar desta palavra, veja, vamos ler mais uma vez, tão somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desins, nem para a direita, e nem para a esquerda. Essa era a comissão. E era aí que Josué tinha que permanecer, e foi aí que permaneceu o irmão Brana, e aí é onde nós temos que permanecer. Se a palavra disser para fazer qualquer coisa, faça. Não me importa o que a organização diga, faça de qualquer modo. Este é o Josué que Deus está esperando. Não vire nenhuma polegada, nenhum tio. Fique bem com a palavra. E foi exatamente o que nós vimos no ministério do profeta, e o que nós temos que procurar no ministério dos pastores nesse dia. Aquilo que pregou o profeta. Veja, não apenas uma parte da mensagem. Tem muitos que pegam a parte da cura, pegam a parte dos sinais, e etc., e fazem um cavalo de batalha, e querem juntar a igreja ao redor dos dons pentecostais. Essa não é a mensagem. A mensagem foi a abertura da palavra, os mistérios dos sete trovões, dos sete selos, a fé para o arrebatamento, a doutrina correta. Então diz assim o livro, não te desviz nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido. Oh, vocês pensam que estão prosperando, enquanto estão construindo igrejas grandes, adicionando dez mil à sua denominação. Isso não é prosperidade. Isso não os leva a um passo mais perto da promessa. O que nós precisamos mais é de Deus, mais do Espírito Santo. Veja, para que sejas bem sucedido, onde quer que andares. E que adianta ter muitos menos, riqueza, e não ter mais o Espírito Santo. Não ter a fé para o arrebatamento. Não captar o mistério da profecia. Veja, não cessa de falar desse livro da lei, antes de meditar nele dia e noite. Quando você está pensando em fazer algo, está tomando a palavra de Deus para essa coisa? Você está encontrando os seus desejos na palavra? Você está pregando o que é a Bíblia? Você é exatamente como muitos hoje, muitos pregando doutrinas que são presentes dos homens? A ordem era, não cesses de falar desse livro da lei. Falar o que você está falando. Não simplesmente ler e ir embora. Fale-o. Viva-o. Ensina-o. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Vê o que um Josué de hoje vai ser? Vê o que um Josué da igreja espiritual vai ser? É o mesmo tipo de Josué que eles tinham na igreja natural. A igreja espiritual tem que ser a mesma coisa. Deus não vai descer aqui para falar mais conosco. Ele já deu a mensagem. Está tudo impresso, tudo gravado. O que farão Josué desta hora? Permanecerão com a palavra. Veja, nada vai parar de nossa frente. Nós estamos prontos para a grande batalha, para a grande peleja no Monte Sião. Veja, os credos e dogmas, as denominações, que vão exigir a marca da besta de acordo com a Apocalipse 3 de 16, e uma igreja. A Eva que não vai cair, que permanecerá firme com a palavra, que vai se manter com o que está escrito, que não temerá nem mesmo a morte, de acordo com o Joel 2, esse poderoso exército, que caminhará apenas para a frente, guardando a verdade, não torcendo nada, caminhando em linha reta, mantendo-se com a palavra, de acordo com o Joel 2. Meu irmão, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude. Deixe aí o seu comentário, mesmo que você não gostou. Eu quero ler. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.